Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo, trazendo aí pra vocês mais um vídeo de Iceborne, continuando a nossa cobertura do game. Ontem eu trouxe pra vocês aí duas builds de Charge Blade adaptativas para o início do Master Rank, tá? Você enfrentar aqueles problemas de gelo que a gente tem no início, enfrentar algumas outras variações aí de monstros também que não são necessariamente gelo. E hoje eu trago aí builds pra vocês de Insect Glaive, tá? Acredito que a galera que curte vai gostar. Essas builds também são bem adaptativas. Lembra vocês que tá rolando aí o sorteio da versão Master Edition de Iceborne e também Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch. Pra concorrer é só conferir o primeiro link na descrição. Dito isso, vamos lá aos detalhes. Bom galera, a primeira build é essa aqui. Vocês podem ver que ela também foi pensada principalmente pra você enfrentar os problemas de gelo que a gente encontra no início do jogo, tá? Normalmente quando você toma aquele dano de gelo, detona sua estamina e isso é terrível para Insect Glaive. Tá? Então essa build já foi pensada nisso. Vamos às skills. Eu tô com ali o crítico nível 7. Já nos dá aí 40% de afinidade. Aumentando nosso dano crítico. Reforço de ataque nível 4 já nos dá 5% de afinidade também. Resistência a gelo foi necessário em nível 3 pra chegar aí nos 24 de defesa de gelo. Exploração de fraqueza 3. Para aumentar o nosso dano, né? Nas partes fracas dos monstros. Artesanato para manter nossa afiação branca por mais tempo. Resistência a atordoamento nível 2. Alguns monstros aí podem te matar depois de atordoado, né? Então você fica menos tempo atordoado. Reforço de vida nível 2. Você pode tirar um olho crítico se você quiser e completar reforço de vida. Reforço crítico nível 2. Mas aí vai aumentar também o dano crítico, né? Quando a gente acerta partes fracas dos monstros. Mestre da montaria aí vai ajudar a montar mais ainda nos monstros. A glaive por padrão já é uma arma muito boa pra isso, né? Começa a montaria vai ser ainda melhor. No ar vai aumentar o nosso poder de ataque com salto. Eu testei inclusive lá na área de treino, tá? Com e sem no ar. Normalmente você aumenta mesmo o dano. Quando você dá um dano de salto com o Insect Glaive, com essa skill você aumenta o seu dano. Sem ela o dano fica menor. Eu testei lá no poste da área de treino, tá bom? Então basicamente essa é a build. Vou mostrar rapidamente aqui os adornos pra vocês. A gente tá usando aquela arma tridente cromada. Se eu não me engano ela dá a árvore de minerais, tá galera? Dá pra fazer aí relativamente tranquilo no início do jogo. E aí a maioria das joias, ó, se você farmou bem em um jogo base, você vai ter essas joias. Reforço crítico, exploração de fraqueza, olho crítico e por aí vai, tá? Outra possibilidade aqui, se você for usar essa build mais pra lutar no chão, você pode tirar no ar aqui, por exemplo, e colocar reforço não elemental, tá? Já que você não vai usar muitos golpes no ar, vai reforçar nossa arma já que ela não tem elemento, né? Voltando aqui pra vocês verem. Tridente cromado 1, ela é uma arma de dano puro, o elemento dela fica oculto. Você pode mexer no amuleto também, se quiser, colocar mais ataque, mas aí vai ficar um pouco menos na fiação branca, fica a seu critério. E aí assim a gente fecha essa build, eu quero mostrar uma segunda pra vocês. Tá aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Acho que fica melhor eu mostrar nos adornos. Basicamente, ela tem espaço aqui pra você colocar adornos, né? Pra resistência a veneno, resistência a paralisia, resistência a sono, resistência a atordoamento, resistência a explosão, sangramento, que são alguns problemas que os monstros podem te causar em Iceborne. Então se você colocou 2 a resistência a veneno aqui, se é o suficiente pra você, beleza. Caso contrário, pode tirar um olho crítico se quiser e completar também. Existe essa possibilidade, tá? E a mesma coisa para os demais skills aqui, né? Resistência a paralisia, sono, atordoamento. A ideia da build é essa. Ela te dá essa segurança pra esses outros tipos de problemas que os monstros podem te trazer, tá? Basicamente, é isso aí. A gente tá usando a muleta de artesanato. É, você pode escolher também se você vai querer manter usando ele, se você vai querer usar a muleta de ataque, colocar o ataque nível 7. Fica a seu critério. Mas ela foi pensada pra ser adaptada, tanto que a defesa dela já não é, né? A defesa de gelo aqui, ó, já é menos 2. Não necessariamente você vai usar ela quando você for enfrentar um monstro que dá dano de gelo. É mais para outros monstros que causam problemas diferentes, tá? Essas são as duas builds aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se essa build foi útil pra você, se vai te ajudar. Se quiser continuar acompanhando aí conteúdo de Monster Hunter, The Legend of Zelda e outras coisas do mundo dos games, se inscreva no canal. Assine o sininho das notificações pra poder aí receber a notificação dos próximos vídeos, tá? Eu vou deixar um gameplay breve aí dessa build em uso pra vocês e assim a gente fecha o vídeo. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou ficando por aqui então. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu e fui! Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto